Boa noite a todos Que a paz do nosso Mestre Jesus Possa envolver a todos os lares aqui representados Nesse ambiente Nessa noite agradável E reportando a esse início A nossa fala será feita Com o início da prece do servidor de Chico Xavier Que fala-nos assim Senhor, ensina-nos a trilhar A luminosa estrada do auxílio Dá-nos força Para poder destruir Essa pesada fortaleza de nossos próprios erros E coragem Para podermos abrir caminho Da nossa própria libertação Nessa noite de hoje A mensagem de abertura Será feita pelo nosso irmão Coutinho E a palestra será feita pela nossa irmã Marlene Oliveira Na live O nome dela está Marlene Rodrigues Mas o certo é Marlene Oliveira E o tema da palestra de hoje É Eurípides Barçanufo O apóstolo da mediunidade Esse sim Foi um verdadeiro espírito Que passou entre nós E deixou o seu legado De aprendizado De amor De serenidade Então vamos Ao trabalho da noite de hoje Boa noite a todos Fazer algo Não te deixe anular Pela hora vazia O comodismo É ponte Para o remorso O tédio resulta Da falta de iniciativa Ainda hoje Pode ser útil Ao bem Valendo-te Dos recursos Que possui Uma palavra de consolo A quem sofre Um momento de atenção A quem experimenta o abandono Um simples pedaço de pão A quem tem fome São atitudes que podem Te preencher por dentro Permitindo que alcance A plenitude interior Entretanto Se não te consideras Em condições De ser útil Aos outros Fazem algo Que Algo Em favor De ti mesmo Evita o pessimismo Abre espaço Para o estudo Elevado Alimenta as ideias Nobres Sintoniza com o alto Através da prece Lembra Que a oportunidade Que te sorri Agora Convidando-te A paz E ao progresso É única Cabendo a ti mesmo Seguir Para a felicidade Ou a frustração Mediante A escolha Que fizeres Neste momento Vamos todos Sintonizar com as bênçãos divinas E que Deus Nosso Pai Possa Envolver todos nós E que a paz Possa Penetrar em nossos Corações Em nossos Sentimentos E que Possamos No dia de hoje Apreciar a lição A palestra Que possa fazer luz As nossas consciências Encorajando-nos Naquilo que Temos necessidades E que as bênçãos De Deus Possa Estar sempre Conosco Em todos os momentos De nossas vidas Obrigado Senhor Por estar aqui Neste momento Sublime Nesta casa De encontro Fraterno Que possamos Preencher Os nossos Sentimentos Muita paz Que assim seja Boa noite a todos Aqui presente Que a paz De Jesus Continua A nos envolver Aos Amigos Que nos acompanham Pela casa De casa Nós também Nossa boa noite Nossas saudações De muita paz Hoje Trouxeram Para nós Um tema Bastante Interessante Envolvente Com a Temática Eurípides O apóstolo Da mediunidade A gente Teve os apóstolos De Jesus E agora Deram um título A ele Como apóstolo Da mediunidade Que realmente Foi um médium Por excelência Como a gente Vê Em todo o processo De vida Narrado Na biografia dele Que muitos Fizeram Mas com riqueza De detalhe Quem mais Trabalhou Essa biografia Foi Corina Ela que teve O privilégio De estar próximo Depois dele Em espírito E de lá Ele conseguiu Trabalhar Todo o aspecto Da vida Que ele aqui Teve Nessa última Encarnação Porque até então Nós temos também Notícias De encarnações Dele Enquanto outras Personalidades A época de Jesus Narra Essa mesma autora Na grande espera Um título Do livro dela A grande espera Onde Eurípides Também aparece Como Um membro Da seita Dos essênios E ele lá Então trabalha Pela verdade Pela espiritualidade Pelo humanismo Da época Aí depois A gente tem também Uma outra Personalidade Narrada Né Para nós Através Do livro Tormentos Da obsessão Onde ele Aparece Como Rufus No livro Ave Cristo Também Um fiel Seguidor De Jesus Teve Como Uma sentença De morte Bastante cruel Mas não negou Jesus A sua Fé Pelos ensinamentos De Jesus Não o abalou E ele Continuou firme E veio a desencarnar De uma forma Bastante cruel E essa última Agora Aqui no Brasil Enquanto Euripides Nasceu Euripides Barçanufo Ele viveu Em Minas Gerais Em Sacramento Uma pequena Cidade Onde É Atualmente Deve ter uns 30 mil Habitantes Ela é pequena E a época Era menor ainda Né Então Ele nasceu De um casal Cujo casamento Foi arranjado Né Nos termos Assim Mas um arranjo Mais pela providência Divina Do que Aqui da terra Mesmo Pela Pelo êxito Que a Relação Se constituiu Nota-se Que foi um casamento Da providência Divina Arranjado Porque o pai Dele Estava querendo Se esvair Do recrutamento Militar Ele já tinha 18 anos Então ele se consorciou Com a dona Meca Que a época Tinha 14 anos Então se consorciaram E Euripides Foi o terceiro Filho De 15 Que o casal Teve Tá Mais um Foi uma harmonia Narra-se Que a harmonia Da família Era muito grande A fraternidade Imperava Entre eles Embora a família De bem humilde Pobre mesmo Né Humilde Eles Lutavam Com ardor Para a sobrevivência Mas sem Sem reclamar Ou sem Sem fazer Grandes dramas Foi De fato Uma harmonia Entre todos Aqueles Que viveram Ali Mas Euripides Se destacou E se destacou Não só dentro Da família Dentro da cidade E hoje Dentro Do nosso movimento Espírita Né Então Em 1980 Nascia O pequeno Euripides Barçanufo Uma criança Uma criança Muito Ativa Muito Esmera E que aos poucos Ia adquirindo Assim Uma formosura Né Dentro da Daquele Daquela pequena cidade E com nove anos A cidade de sacramento Ela recebe Um colégio Bastante importante O liceu Miranda O professor Miranda Se instalou Seu colégio Naquela cidade Com uma proposta Diferenciada De pedagogia A proposta dele Não era mais Aquela pedagogia Recriminatória Onde utilizavam O Bater Nas crianças Para poder Aprender Castigar Mas sim Trabalhar A psicologia Fazer Com que O amor Se imperasse Para tornarem Aquelas crianças Homens de bem E a intelectualidade Ela ficasse Junto Mas não seria A principal E com esta pedagogia Kardec Adentrou na escola Com nove anos Então Ele se matriculou E tinha Uma Mas ele apresentava-se Bastante diferenciado Da turma Ele já sabia Ler e escrever Embora não tivesse Ido a escola ainda Ele se destacava Por isso Então Nesse daí A inteligência dele Era suprema Em relação aos demais Dos seus colegas Além dele se destacar Nessa habilidade Aos poucos Ele se desenvolveu Mais ainda E nesse colégio Nessa época Os professores Aproveitaram A inteligência dele Então Ele de aluno Ele começou a ser monitor Ajudar os coleguinhas Na tarefa No seu desenvolvimento Escolar E isso foi Grande Ele Grande espaço E para que a sua inteligência Se expandisse Também É uma prática Nossa Até hoje Da oportunidade Para aqueles que querem Avançar E aí Estimular outros Para que eles também Possam A aumentar A sua autoestima E trabalhar A sua inteligência Então Ele tinha Essa peculiaridade Se destacava Aos poucos Ele começou A se destacar Na literatura Dentro do colégio E lá Ele fundou Ele fundou O Grêmio Sacramentado Que era Um grupo De estudantes Onde eles Desenvolviam A arte Através da poesia Através do teatro Da música Mas com o objetivo De estimular A fé A esperança E a caridade Ele tinha isso E ele se destacava Nesse grupo Só que ele fazia A questão Que ele não queria Ser reconhecido Como ator Não estava ali Para isso Ele queria ser Reconhecido Como um comunicador De Deus Um comunicador Das boas Lições Do evangelho De Jesus Embora A época Não tinham O hábito Da leitura Da bíblia Quando mais tarde Ele ganhou Então A bíblia De um Padre E onde ele conseguiu Estudar Os ensinos De Jesus Mas ainda Aos 16 anos Aparece Uma grande dor Na vida De Euripides A mãe dele Foi dar a luz Ao 11º filho E com isso Apareceu Uma doença Que não era Fácil de diagnóstico A época E era um grande Sofrimento Para ela Para a família E principalmente Para Euripides Ela sofria De desmaio Que eles falavam Alguns médicos Diagnosticavam Como histeria E outros Como epilepsia O fato é Que em diante De uma grande Comoção emocional Ela desmaiava E demorava Para voltar Então ela não podia Ver um grito Não podia ter um barulho Não podia ter uma notícia Que ela Se comovia E saia Né? E desmaiava E isso era Assim muito Difícil Para o Euripides E ele se dava Então como Um enfermeiro Incansável Para a mãe Estava lá Sempre amparando A mãe Nessas horas Assim Um pouco mais Difícil Para ela E ficou-se Durou-se Grande tempo Isso daqui Essa doença Da mãe dele Tanto é Que ela ia Eram católicos Fervorosos Iam à missa Se confessavam Todo Ele ia todo domingo Ia à missa Mas só que toda vez Que ela chegava Na igreja Na missa Ela desmaiava Chegava Desmaiava Aí então O padre Dispensou A presença dela Falou que ela podia Rezar em casa Ela nem à missa Podia ir mais Então era Para ele Um grande desafio Descobrir O que a mãe tinha E ajudá-la Amparando Nesse momento Bom Nessa época Como fervoroso Católico Ficou sabendo Que A 14 quilômetros De sacramento Havia uma Fazenda De colonos A época Os que estão Mais Avançados Vamos dizer assim Na época de hoje Lembra muito bem Que as fazendas Antigamente Principalmente Na região De Minas Gerais Elas eram Extensas Com grandes Plantios Principalmente De café Mas Aqui não cita Sobre isso Mas era Uma fazenda Grande Havia 30 casas Para abrigar Os colonos Os que Trabalhavam Na fazenda E nessa Nessa fazenda O tio dele Senhor Que eles conheciam Irmão Da mãe dele Também Trabalhava Na fazenda E presenciou Fenômenos Mediúnicos Desconcertantes Para a época De efeitos físicos O que assustava Muita gente O tio Até tinha Uma mediunidade Bem Sutil Mas que Nessa ocasião Ela Aflorou mais Quando ele Então Até então Percebia Alguns Fultos Alguns Espíritos Em meio Aquela Turbulência Ele começou A presenciar Mais ainda E ele Queria então Ajudar Aquilo ali Como Ele tinha Um conhecimento Do espiritismo Intermediado Por alguns Espanhóis Patrão dele Que tinham Estudado Allan Kardec Ele começou Então A trabalhar No sentido De amparar Aquelas famílias Que sofriam Esses Esses Efeitos físicos Esses fenômenos De efeito físico E nessa Nessa ocasião Eles começaram Então um trabalho Ali na fazenda Para diminuir Aquele Efeito Através do atendimento De reuniões Desobsessivos Então Começou a fazer A prática Das reuniões Naquela fazenda E aí Ele então Foi Para casa Uma manhã Ele foi Até a casa Da irmã dele E lá Na casa Da mãe Do Do Eurípides Ele pernoitou E nessa Pernoite Ele Como As perguntas De Eurípides Eram Muitas Profundas E o pouco Estudo Que o tio Tinha Não tinha Como Contra argumentar A altura Dele Então Ficou por isso Mesmo Mas numa Outra ocasião Quando então Ele retornou A sacramento O tio O tio Já foi Com o livro Para presenteá-lo E era o livro De Leão Deni Né Que é aquele livro De Leão Deni Depois da morte Presenteou Eurípides É um livro De 334 páginas E Eurípides Passou a noite inteira Lendo o livro Então Tinha a resposta Para ele Então ele leu 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 Rapidamente Só que ele não se contentou Depois Ele passou Quando o tio Foi embora Deixou o livro Com ele Ele passou A estudar O livro Para que ele pudesse Ter um aconhimento Mais profundo Ficou meio quieto Com isso E a vida continua Nessa ocasião Ele tinha por volta De uns 21 anos Continuava estudando Continuava se destacando No colégio Quando foi mais ou menos Com 22 anos O professor Miranda Sugeriu Ao pai De Eurípides Que investisse Nele Na carreira dele Que levasse ele Para uma outra cidade Onde ele pudesse Continuar os estudos Que ali não oferecia O pai dele Então na época Já tinha feito Uma boa melhora Na situação financeira Ele havia se prosperado Através do ar do trabalho Com uma loja De comércio Ele conseguiu Com as suas Economias O seu equilíbrio Ele conseguiu Sair daquele estado De pobreza extrema E ter um recurso Um pouco melhor E isso permitia Fazer com que o filho Fosse para o Rio de Janeiro Estudar E ao mesmo tempo Trabalhar Só que ele tinha Que ir para uma escola Preparatória Ele tinha que se matricular E levou Eurípides para lá Chegando lá Ele se preparou Ficaram lá 20 dias Ele foi aceito Na escola E aí Regressaram Para efetivar a mudança Só que Quando ele chegou Todos estavam Radiante Claro Um filho Na faculdade de medicina Tudo Muito Feliz Todos Muito Felizes Muito Festejando Muito Essa nova estadia Do irmão Tão querido A mãe Ficou radiante De felicidade Ajudou Na Na montagem Das malas Dele Para ele Poder ir Só que Quando ela Estava ali Ajudando Terminando De montar A mala De arrumar A mala Ela teve Um grande Desmaio Que ela Ainda sofria Daquele mal E demorou Muito Para ela Voltar Nisso Ele percebeu Que o que Motivou O gatilho Para ela Desmaiar Foi a perda Do filho Amado Embora ele Fosse ser feliz Mas ela ia Sentir A dor Da separação Então Ele percebeu Isso E como Ele percebeu Isso Ele falou Não quis ir Narra em outro livro Que ele preferiu Ficar com a mãe Que era a missão dele E nesse livro Narra Que ele Simplesmente Ficou ao lado Dela E quando Ela retornou Já não tinha Mala mais Nenhuma arrumada E ele Ele nunca Mais falou Nessa viagem Nesse Nesse curso Que ele iria fazer Embora a medicina Fosse uma Grande paixão Um grande sonho Na vida dele Mas ele preferiu Ficar com a mãe Preferiu É Ficar em sacramento E dedicar-se o tempo Dele Com a família E com aquelas pessoas Ali Naquele espaço Bom Continuou a vida dele Se dedicou ainda Muito mais Aos estudos Tá O professor Miranda Dono do colégio Permaneceu na cidade Por mais tempo Para amparar Aquela inteligência Ele tinha uma visão Futurista Né E tinha também Uma grande intuição Da espiritualidade Há de nos pensarmos Sobre isso E ele ficou ali Para ajudar O Euripides Mas Euripides Avançou mais ainda Dada a circunstância Que ele não pôde ir Motivou nele O estudo Intensificado Mais autodidática Ele estudava Cada vez mais E se interessou Pela medicina Homeopática Conseguiu estudar Atravessou isso Esses momentos difíceis Conseguiu trabalhar Até que ele Conseguiu Manipular As fórmulas Para curar A mãe dele E ele conseguiu Curar a mãe dele É o primeiro Grande desafio Da vida dele Curar A mãe dele Daquele grande mal Que os médicos Não curavam Então ele conseguiu Através da homeopatia Isso já reconfortou Muito E com isso Despertou nele Cada vez mais A prática no bem E dentro da cidade Ele era o que mais Participavam de tudo Ali Como se diz Dentro do nosso movimento Você quer convidar alguém Para trabalhar Dentro Fazer um determinado Trabalho aqui Chama aquele Que estiver mais Mais ocupado Porque aquele Que estiver mais Ocupado Ele não nega nada Ele vem e faz Não é? Não é verdade? Então Ele era aquele Que estava em todos Os lugares E ele então Naquela ocasião Ele conseguiu Com o recurso Do pai dele E dele mesmo Montar a farmácia Homeopática E nessa farmácia Ele dava O atendimento Aqueles mais Desfavorecidos Os pobres Assistia aos pobres Ele dava consulta E entregava medicação E às vezes Ia também fazer O atendimento em casa Visitava aqueles Que estavam ali Mas com isso Também trabalhava Dentro da Da comunidade Fora Dessa Dessa assistência Que ele dava E ele fundou Então Estava lá Junto com os fundadores Da Irmandade São Vicente de Paulo Que toda a cidade Interiorana tinha Aquela assistência Aos Menos favorecidos Então Ele também Trabalhou na assistência Ele era um dos diretores Da Irmandade São Vicente de Paulo Trabalhava com afinco Mas foi vereador Foi dentro da política Ele foi Foi presidente Dos grêmios Lá dentro da escola Não faltava espaço Ele tinha algumas ideias Ele tinha algumas ideias Daquilo que ele Queria saber Mas Nessa ocasião Ele recebeu Como a gente havia falado Uma Bíblia De um padre Bastante conhecido Bastante conhecido ali na cidade Que gostava muito dele Não era comum As pessoas lerem a Bíblia Lerem o Evangelho Então não tinha Era restrito A comunidade dos padres Mas ele recebeu O Evangelho E leu o Evangelho Estudou Ficou encantado Só que ele Teve uma intriga com ele Um outro desafio As bem-aventuranças Ele queria entender Com mais profundidade Essas bem-aventuranças Então Era o outro desafio dele Por que ele não conseguia Entender essas bem-aventuranças Como católico Cristão que era Ele queria entender Aí O tio dele volta E fala pra ele Sobre as reuniões Mediúnicas De desobsessão Entre os dois mundos Essas reuniões Que aconteciam em sacramento E aos 22 anos 23 anos Um ano depois Que ele recebeu o livro Ele foi visitar Essa Essa fazenda Ele foi Mas não avisou ninguém Pra não assustar a mãe Pra não Ter nenhum Causar nenhum impacto Porque aquilo ali Aquelas reuniões Eram tidas como diabólicas Na época A gente já sabe disso Quem é do movimento espírita Então não tinha Assim No vista de bons olhos Era um mal olhado Eram coisas do demônio Eram coisas do mal Tinha medo Então Ele pra preservar A família Não falou nada Foi sozinho Ele com o companheiro dele Com um amigo Foram pra lá E as reuniões eram Às da tarde Durante a tarde Eles chegaram lá Estava cheio o salão Mas Coincidentemente Tinha duas cadeiras vagas Lá na frente Aonde eles se dirigiram E foram sentar lá na frente Quando ele estava lá na frente Tinha começado Ele fez uma prece E em pensamento Falou assim Não Se realmente há Uma comunicação Entre os espíritos E nós O mundo encarnado E os espíritos Eu quero que João O evangelista Me esclareça Sobre a bem-aventurança A bem-aventurança Do evangelho de Jesus E Dio, né? E não foi tão simples assim Ele não quis nada mais Nada menos Que João o evangelista, né? Bom De um dado momento Depois Que passou Alguns minutos depois Que ele fez essa Rogativa Em pensamento Um senhor Médio Simples Humilde Da roça ali Tá? Com pouco conhecimento Semi-analfabeto Começou a palestrar Mas de uma forma Bastante convincente Eloquente Com conhecimento Ele palestrou Sobre a bem-aventurança De Jesus O que respondia O que Euripides Perguntou E no final Da palestra O espírito Se identificou Como João O evangelista Confirmou Aquilo que ele tinha Feito pedido Então ele se convenceu Mais ainda Não só Pela Pela mediunidade Do senhor Mas também Por aquilo Que ele tinha falado Ele retorna Então Para Para sacramento Mais convicto E com certeza Mudado Ele não quis Então Mais tantas Atividades Envolvidas No catolicismo Ele era um católico Fervoroso Tinha sido coroinha Da igreja Ia à missa Todos os dias Tá Fazia suas orações Mas depois Que aquilo ocorreu Ele começou A dispersar Não ir mais A não dar mais Tanta Tanta atenção A esses Lado Do catolicismo Dele Passou a ter mais Assistência Então Quando ele voltou De lá Ele já Fultou Mudado E as pessoas Começaram a perceber O próprio Clero Que tinha Como uma pessoa De boa índole Importante Dentro do catolicismo Começou a perceber Isso E aí então Começou a questionar Isso dele Mas ele era sincero Como Rufo Rufo Não negou Jesus Ele também Não ia negar O espiritismo Ele se panteve Firme Naquela hora Então Ele se permaneceu Ele permaneceu Naquela Sintonia Com a espiritualidade Convicto De que Algo Estaria acontecendo Com ele Foi quando Então Ele resolveu Ir pela segunda Vez A fazenda Santa Maria Lá Nesse dia Foi diferenciado Lá naquela Fazenda Naquele dia Depois de um Bom tempo Porque ele tinha Que sedimentar Todo aquele conhecimento Passou-se um ano Ele voltou Na fazenda E voltou Na reunião Só que Esse dia Na reunião Ele teve Uma outra Surpresa Bezerra de Menezes Apresentou-se E dirigiu-se A ele E convocou Ele Como um Trabalhador Passista Que se unisse Aos médiuns Passista Da casa Pela Mediunidade De cura Que ele ostentava Então Ele aceitou De bom grado E foi Ser trabalhador Como médium Passista Da casa E não mais nem menos Vicente de Paulo Ou São Vicente de Paulo Também manifesta Naquele momento E que se dirige A ele Pede a ele Que se dedique A causa cristã Que se desligue Daquela Irmandade Cuja função Ainda ele Estava desenvolvendo Porque aquela Congregação Não representava De fato O cristianismo Que ele Acreditava Então Que ele se retirasse De lá Que ele saísse De lá Porque eles iriam Apresentar Para ele E fundar Uma nova Agremiação Uma nova Instituição Que realmente Atendesse os outros E que ele São Vicente de Paulo Iria ser o administrador Da espiritualidade Na direção De Jesus E o administrador Do plano terrestre Ficaria a cargo De Eurípides Então O trabalho Veio de lá Para cá Funda Para mim Vai na assistência Eu vou te dar Todo o apoio Necessário E aí Nós temos O amparo De Jesus Ele com certeza Acatou E chegou lá Se desligou Dessa irmandade Também foi sincero Não ficou com meia palavra Não, estou cansado Eu preciso Não Falou Por que que ele ia falar Por que que ele ia se desligar Por que que Tudo que aconteceu E o que que ele ia fazer Realmente Da personalidade dele Não negar As crenças Que ele Tem em si Nem com meias palavras Passou então A começar O trabalho Junto com São Vicente de Paulo Ele fundou Então Lá Uma Uma instituição Onde ele Era o presidente Daqui Dessa instituição E aonde ele Conseguiu Trabalhar Toda a assistência De fato Com aqueles Mais necessitados Sob o amparo De São Vicente de Paulo Mas São Vicente de Paulo Também não Negou pra ele Que não iria ser fácil Que iria ser fácil Não falou Que ia ser difícil Que ele ia encontrar Muitas inimizades Que quem estaria com ele Não mais permaneceria E narrou Toda aquela dificuldade Que ele ia encontrar Como de fato Ele encontrou Mas que ele não desanimasse Porque a espiritualidade O amparava Estavam ali com ele Através Do bom entendimento Que ele tinha Mas o golpe Mais difícil Pra ele Foi na parte Educacional Porque como professor Era uma das coisas Que ele mais gostava Depois da medicina Então ele tinha Dentro dele Essa Esse espírito De educador De trazer Para aqueles A formação integral Daquele ser E com isso Com ele saindo E trabalhando Com São Vicente de Paula Formando a sua assistência O que eles fizeram? Fecharam o educandário Não deixaram mais O educandário Sacramentado Lá Na mão dele Isso deixou muito triste Porque até então Esse instituto Tinha sido fundado Por ele Ele que conseguiu Fazer com que a escola Se mantivesse Naquele momento E aí os pais Então não quiseram mais Trabalhar com ele Trazer Essas ideias Para ele Não era mais Para trazer Bom Ele voltou-se então A trabalhar E a assistir Aqueles mais Desfavorecidos Trazendo com ele A certeza Que o amparo Não iria Lhe faltar Não iria trazer Com ele Grandes prejuízos Apesar Dos amigos Não estarem Com ele Neste momento Devagar Ele foi se tornando Espírita Até então Ele não era espírita Ele era Um Vamos dizer Que É Um empolgado Um curioso Um que gostava Muito Da espiritualidade Mas devagarzinho A espiritualidade Foi adentrando Na vida dele E ele se tornou Um espírita Por completo Tá Por completo Mesmo Aos poucos Ele foi fundando Sua própria instituição Com o desenvolvimento Do trabalho Dele A espiritualidade Recomendou Que ele saísse Da casa Dos pais Que ele morava Com os pais E fosse morar Sozinho Por quê? Porque os obsessores Iriam atrapalhar O trabalho dele Prejudicando a mãe E o pai E a família dele E isso ele fez E o pai dele Amparou mais uma vez Tinha recurso Comprou uma outra casa E instalou A farmácia dele Lá Que atendia Os pobres E junto com ele Foi as irmãs Para auxiliar Na secretaria Todo aquele serviço Então ele permaneceu Naquela casa Por um bom tempo Mas aos poucos Ele foi expandindo O trabalho dele Ele fundou O seu próprio colégio Fundou O Liceu Sacramentando Parece Que era esse nome Que ele tinha Devagarzinho Ele foi Trabalhando Só que os pais Foram tirando As crianças À medida que Uns iam fofocando Com o outro Não, aquilo ali É do diabo Aquele é do demônio Aos poucos Foram fazendo isso E ele então Triste Continuava trabalhando Medicando Dando a homeopatia Trabalhando Em prol daqueles Mais necessitados E Mesmo doendo Toda essa Injúria Que lhes traziam No colégio Quando ele já estava triste Quem apareceu Para ele Numa situação Onde ele fazia Uma prece Foi Maria De Nazaré Ou Maria Mãe de Jesus Até inacreditável Mas se analisar O caso Friamente Dá para saber Que sim Ela poderia Estar ali Ou ser enviada A mensagem Para ele Claro Uma Uma envergadura De bondade Como aquele Claro que poderia É possível isso E ela veio Então Trazer uma boa Notícia Para ele Não desamparar Ele Pelo contrário Você permaneça Lá naquele local Você tire Do tabuleiro Da placa O liceu Sacramentano Isso é coisa De Do ego De as pessoas Coloque lá Escola Allan Kardec Que eu vou te amparar Em todos os momentos Institua lá É Os ensinamentos Espírita Traga lá Um ensinamento Espírita Astronomia Que nós vamos te amparar E eu estarei lá Todas as quarta-feiras Quando você for fazer O evangelho E assim foi E aos poucos Isso foi Ganhando uma grande Dimensão Porque ele Teve a moralidade Dele Sobrepôs As injúrias Porque era Tanto bem Ele curava Tantas pessoas E fazia E trazia o bem-estar A tantas pessoas Que impossível As pessoas Não acreditarem Nele E ficar acreditando Nas fofocas Então Esse Lado do trabalho Dele Sobrepôs-se As injúrias E o colégio Então Abriu-se as portas E eram tantos alunos Que foram instalados ali Que não estava dando mais Ele começou a fazer reforma Sabe Quando começa Com o espacinho Quebra aqui Com o espacinho E foi Ganhando corpo Mas além Dessa estrutura Arquitetônica O que mais Chamava atenção Era a empolgação Das pessoas Para as aulas Principalmente Das quarta-feiras Nas quarta-feiras Ele instituiu Uma coisa Bastante interessante Que era o ensinamento Do espiritismo E ele fazia Com que os alunos Lessem Fizessem Debate Fizessem Mesa redonda Instituiu Quem ganhava E quem perdia Em relação As perguntas E respostas E no final Sempre tinha Uma prece Por ele Proferida E nessa prece Sempre vinha Um espírito De luz Trazer Uma boa nova Para aqueles Que estavam ali E eram espíritos Altamente Do bem Então Ele conseguia Pela Mediunidade Sonambúlica Dele Fazer com que Platão Sócrates Chegassem Até ali E falassem Joana d'Arc Os apóstolos De Jesus Mateus Lucas Tudo isso Narrado no livro Não estou Eu falei Ela que está falando Narrado no livro Lucas Alguns também Bastante conhecidos Como Abraão Lincoln Franklin Tiradentes Então Sempre tinha Uma personalidade Mas não Para esparecer De vaidade Mas trazer Aquela mensagem De veracidade Que aquilo ali Estava assim Na direção certa Daquele homem De bem Que ele queria Formar Então Essa aula Era a mais Concorrida De todas Tanto é Que os pais Também participavam E ele permitia É claro É claro Que ele permitia Mas aos poucos Então Ele foi Deixando-se Desenvolver A sua mediunidade E não Foram poucas A gente sabe Que ele tinha Quase todas Se não todas Psicografia Evidência Audiência Audição Ele tinha O sonambulismo Que era bem A bicorporiedade Não é? Ele tinha E ele desenvolvia Muito E fazia muito bem A todos aqueles A prática Dessa mediunidade Era sempre o bem Para o próximo E essa bicorporiedade Ela é muito famosa Então Ele durante As aulas dele Que ele Durante as aulas dele Que ele dava sozinho A aula Ele era o único Professor de lá Ele tinha Esse desenvolvimento Da bicorporiedade E todos conhecemos Aqui Muitas histórias A mais famosa É aquela Onde ele Aos poucos Ele durante a aula Ele sentava E dava uma dormidinha E aí Quando ele voltava Ele nerrava Onde ele tinha ido Na Europa Onde tinha tido guerra O que estava acontecendo Até um dia Ele voltou E falou assim Olha Falando com os alunos Eu saí daqui Fui lá na casa Do senhor fulano Fiz o parto Da esposa dele Já está tudo bem E já cheguei Ele vai chegar Naquela porta E vai pedir Para eu ir lá Ele acabou de falar O senhor veio E chegou E narra a história Que realmente foi isso A mulher estava tendo Nenê Um parto Bem difícil A criança estava Atravessada Corria perigo Era um parto difícil Ela pediu Para o marido Chamar o Euripides Só que era na fazenda Era longe Ele vinha a cavalo Ia demorar A mulher De lá Fez a prece E rogou a ele Que fosse lá Para assisti-la E ele Recebeu A mensagem Atendeu Foi lá Fez a porta Chegou Quando ela terminou De fazer a rogativa Ele entrou na porta E falou com ela Ela não percebeu nada A parturiente Não percebeu nada Ele fez o parto Deu as orientações E voltou Para a sala Quando ele voltou Para a sala O marido veio Pedir para ele ir Ele falou Não, pode ir Vai cuidar da sua esposa E do seu filho Que já nasceu Está tudo bem O homem não entendeu nada Mas enfim É uma bicorporeidade Em assistência Aqueles que mais necessitam E era muito comum Isso nele Bem comum Diante de tanto Que ele tem Feito Pela humanidade Não dá para a gente Estar aqui palestrando Nesse Poucos minutos Que a gente tem Nem tomando todo o tempo De todos nós O que a gente pode fazer É Passar para vocês O livro Pelo qual Narra Enriqueza de detalhes Envolvente Muito estimulante Que fala Eurípides O homem e a missão Da Corina Novellino É muito bom 1979 Esse livro Mas é bem atualíssimo E para quem está Dentro do movimento espírita Quer saber da mediunidade É uma boa leitura É um bom Mas o que inspira É que realmente Ele é o apóstolo Da mediunidade Ele sofria Com o processo Obsessivo Daqueles que aqui passavam E quando ele desencarnou Narra no livro A desencarnação dele A passagem dele É uma passagem Bastante sublime Muito linda Tá Mas Lá no plano espiritual Que siga em paz Que Deus acompanha Que descansa em paz Não Não descansa Eurípides não descansava aqui E não descansou lá Quando lá chegou Ele começou a trabalhar Em prol daqueles Que desencarnavam aqui No processo obsessivo E continuava do lado de lá Ele fala Eram os médiums Que não trabalhavam Suas mediunidades Eram atormentados aqui E continuavam do lado de lá Então ele fundou Junto Com algumas Entidades espirituais Sublimes O hospital De lá Esperança E ele abriga Grande proporção Aqueles que desencarnam Nesse processo de sofrimento Muitos deles Que eram assistidos Por ele aqui Foi o que moveu ele A fundar aquele Aquele hospital A gente chama de hospital Lá no plano espiritual E que é narrado Pelo nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda Numa conversa Num diálogo Com o seu companheiro Pititinga Lá no plano espiritual Ele vai narrar Em detalhes também Como aquele hospital Foi fundado Com que objetivo E quais são os benefícios Que ele traz Lá na vida espiritual Bastante interessante Mas mostra pra gente Que ele É sim O apóstolo Da mediunidade Da mediunidade Com Jesus Um homem de bem Como fala o evangelho Segundo o espiritismo Um missionário Espírita Um missionário Verdadeiramente espírita Como também fala o evangelho Segundo o espiritismo Ele quando Rufus Não negou Jesus E enquanto Euripides Não negou Allan Kardec Não negou o movimento espírita O espiritismo A mediunidade A nossa comunicação Com o mundo espiritual Em prol de benefício Daqueles que mais sofrem Então não é uma mediunidade Do mal Não é a mediunidade Uma doença Mas é um amparo Que Deus nos permite Para que possamos Dela faz usufruir Para melhormos Sermos Quando sair daqui É claro que tem sim Tormentos com ela Mas também tem grande luz Tem uma esperança Muito grande De que dias melhores virão E que esses dias Sejam sim Duradouros pra nós Que sejam aqui Nesta vida E que eu seja Do lado de lá Mas que saibamos Reconhecer Que essa mediunidade Com Jesus Nos é Própria Nos é Beneficiada Para que possamos Um dia Estarmos Com aqueles Que compartilham O amor E enquanto Enquanto estivermos Que Deus nos ampare Para todos Para todos Sempre E nos amarram Que nos amarram Que Euripides acompanhar, abrigando em nós o amor que possamos transmitir ao outro, que possamos fazer parte sim da imandade que move o mundo para o bem e que possamos a cada dia agradecer ao Pai Maior a oportunidade da vida e de tudo que ela nos oferece, a oportunidade de estarmos aqui e revelar em nós o verdadeiro sentido da nossa existência, abençoe Senhor a esta comunidade que aqui veio receber os lenitivos de amor e de paz, que sejam derramadas a cada um essas vibrações amorosas, salutares e bem fazejas, que essas luzes permaneçam com eles e conosco em todos os instantes desta vida e que a cada vez mais possamos iluminar e iluminar aqueles que nos são próximos. Que o Senhor de bênção nos abençoe, que o Senhor de luz nos ilumine, nos fortaleça e possamos nós agradecer ao nosso amigo e irmão Eurípides por tudo que tem nos oferecido, por tudo que nos ofereceu e que continua nos inspirar a trabalhar para aqueles que se encontram Senhor sem a sua luz. Que os seus ensinamentos sejam sim a luz maior para os seus dias ainda cheios de nuvens e nublados, mas que a esperança renasça a cada dia e que ela possa iluminar cada vez mais a todos nós. Que a paz esteja conosco e que o amor de Deus nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Só para lembrar, irmãos e amigos vão estar encaminhando para a Câmara do Paz, ok? Obrigado. 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 Obrigado.